Alegria Alegria Brota nos corações Pela salvação Redenção O sacrifício Se atualizará Maior mistério Na nossa fé Vem Espírito Abrir Os corações Vem Espírito Leva-nos a Deus Vem Espírito Abrir Os corações Vem Espírito Leva-nos a Deus Vamos celebrar Santo sacrifício Vamos celebrar O grande amor de Deus Vamos celebrar Nossa redenção Vamos celebrar Vamos celebrar A ressurreição Aqui estou Aqui estou Aqui estou Aqui estou A ressurreição Pela salvação Pela salvação Redenção O sacrifício O sacrifício Se atualizará Maior mistério Vem Espírito Vem Espírito Vem Espírito Abrir Abrir known Abrir apresur falam Abrir os corações De Deus Vamos celebrar Nossa redenção Vamos celebrar A ressurreição Vamos celebrar Santo sacrifício Vamos celebrar O grande amor de Deus Vamos celebrar Nossa redenção Vamos celebrar A ressurreição Aqui estou Aqui estou Aqui estou Aqui estou Estou aqui, Senhor Estou aqui, Senhor Vi a ver Obrigado Vi a